Brinca com o doutro aqui é pra tu ver Como nóis faz O naipe é TR-AP E sobe igual gás Brinde da fama que vai escorrer E o dinheiro só sobe mais Eu descolei esse beat aí E os olho gordo ficaram pra trás Sem saber que nóis tô na pista Fogo nos racista E é sem vacilo Não me preocupo com a tua vida Curtindo meu som Vou bem tranquilo Yeah, o que é que tá bom Yeah, o que vem subindo A cada rima Quando tu xinga O renegado Eu tô de boa junto com a tua mina Aí tu pensa É o doutro, gordinho, hypado Mano, renegado O cara é bravo Vale nem um centavo Só usar que te quero Enquanto tu tá com os carros Nem teme, repare Esses caras é um saco E tu pensa caralho Já tá cansado Já tá cansado Já tá cansado E eu vou entrando nessa vibe Chove milhões Ganho money por ser estrela E faço constelações E a cada batida Encaixada, bolada E na próxima entrada No fone eu tô tocando Não é no espaço Mas nóis pega as nave E eu e meu bonde Saímos zoando Nós voa É o doutro, é o doutro Yeah, yeah Bitch é plano de futuro Só que convencível Que eu mais quero tirar Minha coroa do bolso Família Viver congelado Tipo subzero Mas tudo que eu quero Não é só dinheiro Muito pouco Pra quem tem mente aberta Lançar um ciclone Fuck e a barreta Domina na city Só a ideia reta Negriu se tenta Não sobe igual gás Norte tá que é o fogo Queima igual racista Porque o nosso bonde é mais sagaz Com o brilho da fome Ilumina na pista Por isso que eu me citamos à frente Nesses cuzões Convertendo dólar em dinheiro Em minhas ações Pensando só no meu futuro Ou seja, cifrões Saindo de toda a miséria Em busca de todos Barco de milhões Só quero meu dinheiro Só quero meu ice Viver uma vida rica E sair da bike Em mim já não pertence A felicidade Mas eu me conformo Com o tênis da Nike Só quero aquilo Que me dê futuro Ser papo de gang Jovens imaturos Pagão de bandido Mas não pulo o muro Vocês vão me ver Até no escuro Só que hoje Outro eu sei estresse Vocês podem tentar Mas não me enfraquece Desculpe minha queda Vocês não merecem Até porque é Deus Que me fortalece Fazer grana Sai daqui Sai daqui Que hoje a meta é ficar rir Ficar rir Não chamo você pro free Fogo nos meus inimigos Fazer grana Sai daqui Sai daqui Que hoje a meta é ficar rir Ficar rir Não chamo você pro free Sai pro free Yeah Mê tolpê Júrubi Yeah 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 Tchau 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 Tchau